Antônia Fontenelle diz que Isa não é coitada, após traição, a vida é feita de escolhas. Isa, grávida de seis meses, anunciou o fim de seu relacionamento ao descobrir que estava sendo traída nesta quarta-feira 10. Yuri Lima, meio campista do time B do Mirassol, que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi o pivô da separação. Antônia Fontenelle, 50, foi uma das famosas que decidiu comentar sobre a traição sofrida por Isa, 33, nesta quinta-feira, 11. Ao contrário de Ana Maria Braga, Anitta, Sabrina Sato e Luana Piovani, que mandaram mensagens de apoio à cantora, a apresentadora fez duras críticas à intérprete de Dona de Mim e seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, 29. Preciso fazer uma análise bem fria como mulher desse chifre da Isa, uma cantora no auge do seu sucesso com dinheiro, que opta por se casar e engravidar de um jogador de futebol falido de um time de segunda categoria. O que esperava, disse Fontenelle em um vídeo. Ela chamou a descoberta da traição de um livramento, e revelou que também foi traída várias vezes. Fui a mulher mais chifruda do planeta Terra, e por causa das minhas escolhas, não estou justificando nada, só quero te dizer, bem-vinda ao clube, bebê, faz parte das escolhas erradas da gente, completou. Fontenelle continuou. Não tem coitada nessa história, tem mau caráter, no caso, o cara. O erro foi a escolha. A vida é feita de escolhas, cada ação causa uma reação.